A paz do Senhor Jesus, meus irmãos amados, aqui que eu vou falar o pastor Francisco da IPLC. Eu vim aqui encarecidamente tratar aqui de um assunto muito delicado, né, com os irmãos que nos acompanham, que estão sempre buscando a Deus. Nós estamos abrindo hoje a casa de recuperação, estamos tomando posse hoje, pegando a chave hoje. E nós estamos precisando urgentemente de uma ajuda para nós poder estar suprindo a necessidade das primeiras duas pessoas que vão para lá. Estamos necessitando de uma cesta básica, né, e estamos necessitando também, irmão, de consertar esse carro aqui. Graças a Deus Deus já usou o irmão Rafael aí, Rafael de Souza, nos ajudou, né, mas nós estamos precisando de combustível para fazer a mudança da igreja, né, ou seja, da casa de recuperação levar as coisas para lá e a gente está aí na correria, está aqui o cooperador Lucas, está aqui também. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nos abençoe. Estamos realmente necessitados da ajuda dos irmãos, seja qualquer quantia que for, Deus colocar no coração dos irmãos para nos ajudar, para nos abençoar. É só chamar no privado, o número da obra vai estar aí, que é o número que eu atendo os irmãos aí no canal aí, tá? Essa obra era necessitada, irmão, tenha certeza que você vai ter também parte das almas que vão ser recuperadas aqui nesse lugar, amém? Eu quero estar te abençoando nessa manhã que você, que vai contribuir, você também que não tem condição de contribuir, Deus vai abrir as portas, a enfermidade vai sair da tua vida, o Senhor Jesus vai te abençoar poderosamente, pode ter certeza, tá? Isso não é profecia, isso aqui não é que Deus está mandando falar, isso aqui sou eu como servo de Deus, que estou te abençoando e eu creio que Deus vai também te abençoar, porque a palavra dEle diz que aquele que a gente abençoar será abençoado, tá bom? Então nos ajuda aí, entra em contato, seja qualquer quantia que for, sendo de coração, vai ser muito excelente para nós, para nós fazer essa correria de hoje, tem muita coisa para nós fazer, desde cedo nós já estamos indo para lá, para cá, somente para o resgate de almas, amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.